Essa semana, meus amigos, aqui em Crixuma, na região Santa Catarina, até no sul do Brasil, vai ser histórica, porque uma forte massa de ar polar frio está chegando aqui na nossa região, na nossa cidade. Você já viu que nessa quarta-feira as temperaturas diminuíram o tempo, que o Jean Kleber vai mostrar agora. Está meio morrinha, está meio fechado, e a tendência é que ocorra isso nos próximos dias, inclusive com chances de neve. Aqui na nossa região, numa situação que não se via há muito tempo, uma forte massa de ar frio está aqui no nosso estado, vai ficar por alguns dias, e a gente acompanha agora o Márcio Sônico, que é climatologista, dando mais detalhes desta situação que está chegando aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, e também na nossa região. Existe uma expectativa muito grande para este frio que está chegando a Santa Catarina a partir da quarta-feira, quarta-feira, durante a tarde e noite, e que vai fazer muito frio durante a quinta-feira, e também durante a sexta-feira e final de semana. Então, na quinta-feira, o frio é tão forte, que a temperatura máxima na região vai a 12 graus. Na sexta-feira, continua muito frio, e a temperatura máxima vai a 14 graus. O amanhecer da sexta-feira deve ser o mais frio desta onda de calor, deve fazer de zero a dois graus aqui no litoral sul catarinense, com alguma geada fraca pela região. Quanto à ocorrência de neve na Serra Catarinense, sim, a previsão indica que na quinta-feira à tarde, quinta-feira à noite, e também durante a sexta-feira, nós podemos ter neve nas altitudes acima dos 1.100 metros da Serra Catarinense. Então, municípios de São Joaquim, Bom Jardim, Urupema, Urubici, eles deverão ter, sim, a neve acumulando, já na quinta-feira, final da tarde e noite, também durante a sexta-feira. Este evento, ele lembra muito agosto de 2006, quando nós tivemos também, no dia 21 e 22 de agosto de 2006, temperaturas tão baixas na região, que chegaram a marcar zero grau. Então, está aí, meus amigos, o Márcio Sônico explicando toda essa situação, chance de neve, aí na Serra, no Planalto Norte, no Oeste, o Meio Oeste, e também, meus amigos, frio intenso, temperaturas aí na máxima dos 10, 12 graus, conforme explicou o nosso Márcio Sônico, aí é aquele negócio, nós da RTV sempre pedimos para você ter cuidado, ter atenção, se agasalhe, doe roupa, o momento é delicado, o frio é intenso, vamos todo mundo se proteger, porque a semana, os próximos dias, serão de muito frio aqui na nossa cidade e na nossa região. Então, vamos lá, vamos lá.